Amor, o que ele é pra você? Como é que você o sente? O que nutre ele dentro de ti? O amor, ele move, ele esvairesce, ele edifica, ele transforma. Mas e se eu te disser que ele tá mais dentro de você do que fora? Sim, todos nós somos como um potinho de amor. E esse amor, ele pode ser nutrido pelos seus pensamentos, pelo seu autocuidado, pela sua autoanálise e também pelas relações. Mas não esqueça, não é o outro que te faz o amor, não é o outro que te faz feliz, não é o outro que fala quem você é ou o que você deve fazer. O outro simplesmente te acompanha. E se você hoje se vê sem amor, sem esperanças, ruim, mal, triste, é hora de você nutrir o amor próprio, olhar pra você e entender a pessoa maravilhosa que você é. A pessoa incrível que tá aqui dentro, hoje, nutra o autoamor.